talvez essa seja a única coisa boa que veio junto com a parte 2. Só que isso aqui começou na parte 1, então a gente pode excluir completamente a parte 2 do Legends Festival. Tudo bem que com a atualização da parte 2 a gente teve a atualização dos tickets, e agora sim a gente tem acesso aos tickets, e é exatamente o que eu vou fazer hoje, gastar esses tickets. E bom, rapaziada, a gente já conhece esse banner, desde o começo do Legends Festival, muita gente vem me pedindo dicas de como farmar os cristais, ou melhor, de como farmar os tickets, e eu falei justamente que a gente teria atualizações das missões semanalmente, e agora finalmente podemos gastar os tickets. Dá pra você farmar se você não sabe, agora 110 tickets, é só ir lá nas missões do Legends Festival, vou até mostrar aqui porque tem muita gente que às vezes pergunta no comentário. É só vir aqui, Legends Festival Missions, e estão aqui as missões dos tickets. São missões bem simples, tá? E aqui obviamente você ainda pode pegar os cristais, mas está aqui exata a quantidade que você pode pegar, totalizando 110 tickets agora. E bom, rapaziada, vamos por partes, já que as sumum são os de tickets, vamos gastar tickets. Eu tenho alguns tickets guardados aqui, inclusive eu vou gastar esses daqui depois, primeiro eu vou gastar esses daqui que, mano, essa daqui acho que são os tickets mais bizarros, mais aleatórios, mais inúteis do Legends Festival, não sei. Mas vamos ver. Nunca critiquei. Foi Spark, a RNG talvez continue bom. Vale a pena gastar na Bardock ainda? Não. Uma coisa importante, tá, rapaziada? Eu acabei de gravar um PVP, esse vídeo vai, obviamente, ao ar depois, no outro dia depois do vídeo do PVP, que foi justamente do Vegeta, e eu não vi nenhum Bardock. Eu joguei algumas boas partidas ali, e ainda não vi nenhum Bardock. Nem um. Ou seja, quais são as possibilidades? Ou a maioria do pessoal não gastou, que eu acho até um pouco improvável, e eu acho que o que aconteceu? Ninguém conseguiu pegar, mano. Claro, eu vou levar em consideração que os jogadores free-to-play, tá? Então vamos levar em consideração o pessoal realmente 100% free-to-play, e o pessoal que gasta relativamente pouco no jogo. Por exemplo, aí o Renan, que vocês conhecem, o canal Maromba Legends, ele gasta uma quantidade aí razoável, mas não gasta tanto. Não dá pra chamar ele de pay to win, eu acredito. Tem o Odilo também, que gasta o win no jogo, mas eu não sei se dá pra enquadrar todo mundo como pay to win. E é isso, rapaziada. Vamos colocar aí jogadores free-to-play, 100% free-to-play, e jogadores que gastam uma quantidade razoável aí no game. Sei lá, vamos colocar uns 200 contra o mês, por aí. Mano, a maioria desse pessoal não pegou. Acredito que 70% desse pessoal, 60%, 70% do pessoal, gastou e não pegou. Muitos gringos, inclusive, também não pegaram. Gringos que gastam muito no game. O Debezu 1, que inclusive fez, mano, 25 voltas. 25 voltas, ele não pegou o personagem. Provavelmente ele teve que comprar o personagem com as moedas, então... O banner tá péssimo, já que eu não vi nenhum. Acho que flopou, hein, Bandai? Vamos gastar aí esses tickets aqui, que são importantes, vamos ver se a gente dá alguma sorte. Inclusive, eu não consegui pegar todos. Deu bom. Não sei, na verdade. J.C. com o Ganache LF? Depende. Não é possível que não seja LF, mano, com essa animação. Ainda mais levando em consideração o ticket, né? Aí é o IEX. Falei. Começamos bem. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos ver se eu consigo mais um LF nisso. Claro, eu tô interessado no outro banner. Não. Não. Claro, eu só vou deixar as animações legais. E... Será que tem fake-out, mano? É, se tiver eu não vou ver. A questão é essa. É. Oi, VLF. Mas só vem essas bombas, mano. Tinha que virar um personagenzinho mais interessante. Eu nem vi os e-paralista, inclusive. Tá, pegamos dois LFs no ticket de 10% de chance. O que é muito. Teoricamente, seria um LF a cada 10. Summos. Tá. Mas isso foi porcaria. Cara, o banner não tá tão ruim. Importante... Na verdade, não tem ninguém pra me pegar daqui. Tá todo mundo sete estrelas. Deixa quieto. Tem essa bombônica aqui, mas, mano, eu não vou gastar nisso. E é isso, rapaziada. Vamos pro banner que interessa. A gente tem as e-paralista aqui. Tem bons personagens. E na primeira parte... Dos personagens LFs... Até que tem uns personagens interessantes. Mas, mano... Não é aquela maravilha, sabe? Então, assim, claro... Tem, como eu disse, uns personagens interessantes nessa parte 1. Mas o mais importante, digamos assim... Seriam justamente esses daqui. Kanitongohan. Goku, não sei. Godita seria uma boa. Goku também, mas... Tá estrelado. Tá estrelado. Tá todo mundo estrelado, mano. Vamos ver o que vai acontecer. O interessante aqui, o que nos importa é a parte 2. E vai demorar um pouco mais, né? O Step 2 vai demorar um pouco mais. Então, o que nos resta agora... É o 1. Vamos ver essa suma completa. Não posso esquipar isso, né, mano? Vamos ver a animação. E, claro, eu quero pegar mais personagens, cara. É hora de se esperar. LF é garantido. Tem que ter um Broller, né? Tem 3 LFs garantidos. Tinha que ter 3 Broller. Vai saber. Enfim. Vamos ver. Essa animação nunca perde a graça. Apesar de que ela não garante mais muita coisa, né? Pode ser qualquer LF. Qualquer LF não é bom. Vamos ver, velho. Vamos ver. Dá até medo, tá ligado? Eu queria muito 17. Bom, bom, bom. Nossa, senhor. Olha o rapaziada que vem. Dispo, Bardock, Gotenks, Kefla de novo, Launch. Mano, isso foi muito bom, moleque. Que isso. Mano, isso foi muito bom. Isso foi excepcional. É, tem uns personagens aleatórios aqui, Beerus. O Dispo, não tanto faz. 18 até 14. Bardock é 14. O que mais? Gotenks é 14, óbvio. O antigão. Kefla é 14. Launch não faz tanta diferença, mas, cara... Tá, esse Vegeta eu acabei de pegar ele. Então ele tá praticamente 14 estrelas. Mano, o céu foi excepcional. Já vou colocar ali pra 5 estrelas. Então, mano, foram dois dos personagens que me faltavam, tipo, chegar próximo ali da 7ª estrela. Que sumo excelente, rapaziada. Que sumo excelente. Não bota fé. Nunca critiquei a banda aí. Mano, foi muito boa. E claro, os androides, mano. Nossa senhora, foi pra 5 estrelas. Dá pra colocar pra 6 e logo, logo pra 7. Cara, isso foi muito bom. Foi muito. Acho que foi a melhor sumo grátis que eu já fiz, sendo sincero com vocês. Porque aqui vai faltar só 100zinho. Então, assim... Já dá pra colocar ali pra 5ª estrela também. Claro, não tá tão próximo da 7ª. Mas é melhor do que o que tava, né? 3 e 3, ambos. Agora um 5, outro 4. Excelente. Eu vou até vir aqui nos meus LFs, inclusive, rapaziada. E mostrar pra vocês uma média aqui. Principalmente dos personagens em cais. Que provavelmente vão chegar. Agenda Slimited Applicable. Então, assim... Aqui o que a gente já tem, obviamente. Óbvio. Acabei de estrelar, vocês já sabem. Muita gente teorizando o Zenkai do Zamasu. Seria excelente pegar. O Bardock acabou de ter o Zenkai confirmado. Também seria excelente. Ótimo. Turanx. Turanx. Eu sempre confundo. Gwazin Kotoko já tá com 2 estrelas vermelhas. Então, óbvio. Muita gente espera o Zenkai dele. Eu, principalmente. Então, seria ótimo também. Piccolo já peguei estrelado. Gwazin, eu terminei de estrelar agora há pouco. Faz pouco tempo. Blue Boys também estrelados. Também seria uma teoria deles ganharem o Zenkai. Então, é possível. Turanx. Acabei de estrelar também. Então, se ele ganhar o Zenkai, excelente. Goku já peguei estrelado. Bom, os Gammas. Se eles ganharem o Zenkai. Eu consigo, de certa forma, colocar eles até que rápido, né? Pra sétima estrela. Mas eles não vão ganhar o Zenkai agora, com certeza. O Godita já tava me preparando. Então, mano. Já tá 7 estrelas. Coloquei com o Z-Power. Godita aqui. Mesma coisa. Coloquei com o Z-Power também, pra garantir. Temos o Kid Bull. Há pouco tempo ele também não tinha estrelas. Já tá 7. Broly já tá 7. E, bom. Aqui o resto da maioria já vai tá quase, né? Então, assim. Monkey Boys não vão ganhar o Zenkai agora. Provavelmente eu pego eles aí durante o próximo ano. Cooler. Vai demorar um pouco pra ganhar o Zenkai também. Caso ganhe. Eu não tô tão longe de colocar. Gohanzinho. Também já estive me preparando por causa das teorias. Então, já coloquei ele pra setas estrelas também. Agora temos os Androids, que, óbvio, estão com a quantidade ok de estrelas. Já estão com 5 aí. Então, tá excelente. Pra quem tava com eles duas estrelas há pouco tempo. Bom, Top Boys acabaram de chegar. O Freeza, eu não vou nem tentar colocar o Zenkai. Já sempre esteve com pouca estrela. Temos o Cell agora, que eu acabei de pegar. Excelente também. E aqui, realmente, a rapaziadinha. Mano, eu nunca mais peguei esse Piccolo e não vou colocar a Z-Power nele, pelo amor de Deus. Então, nunca vou ter ele em Zenkai. Goku. Bom, é o Goku, né? Vai demorar muito pra ele conseguir aí a sétima estrela. Então, acho que ele não vai ganhar a Zenkai agora também. Então, tá tranquilo. E os outros aqui, nenhum desses aqui vai ganhar a Zenkai pra agora. São, basicamente, os últimos. Eu não peguei praticamente nenhum. Mas, enfim, rapaziada. Basicamente, esse é o vídeo. Deixem nos comentários, inclusive, qual foi a suma de vocês. Quais personagens vocês pegaram e se eram os personagens que vocês queriam. Eu peguei, realmente, os dois melhores que eu podia pegar nessa suma. Sem dúvida alguma. Agora é aguardar a parte 2, juntar os cristais aí pra o Step 2. E ver se vai ser tão bom quanto esse aqui. Principalmente, eu quero o 17LF. Enfim, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. 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 Legenda por Sônia Ruberti